E aí galera, hoje um modelo aí um pouco diferente, uma das coleções aí diferentes da Hot Wheels, um Color Shifter, e o modelo, não podia ser melhor, um carrinho que eu adoro, é o Morris Mini, é a versão de cinquenta e tantos anos atrás, desses Mini Cupers que a gente ultimamente vê mais aí nas ruas. Não raros ainda, mas eu adoro esse carrinho, para quem já viu um desse na rua, ele é... Imagina um Fiat U47 pela metade, ele é minúsculo, parece um kart com uma lataria em cima, bem legal. Esse Color Shifter, para quem não sabe, é a coleção que bota na água e muda de cor, por isso que tem essa imagem aqui da água caindo no carrinho e ficando amarelo. Se eu passar um dedo aqui um pouco, ele vai mudando, vocês ficarem olhando aí, ele muda, mas é mais eficiente com água mesmo, tá? Aqui em cima, a mancha amarela onde eu estava segurando ele, por exemplo. Muda como o meu dente tá... o dente não, o meu dente tá quente e acaba funcionando aí como catalisador do efeito de mudança de cor. Bonito esse texto, né? Bonito, parece que eu escrevi ele até. Vamos lá, o que tem aqui escrito do lado? Não sei, não consegui identificar. I, M, Short, não... Eu não tenho a mínima ideia do que tem escrito aqui. Modelo bacana, igual os outros. As versões anteriores dessa miniatura, saía toda a lataria, ficava só a base, mas agora ela vem parafusada já inteira. Antes não tinha esse parafuso aqui embaixo, tinha um encaixezinho aqui e você conseguia tirar ela toda. Isso aqui já não dá, já é preso mesmo, até melhor, porque saía muito fácil, não tinha... Era um inferno, na verdade, uma porcaria. Ó, o volante do lado direito, carro inglês. Então, lá na Inglaterra do lado direito, tá? Um pedaço do motor para fora aqui. Bem bacana, agora ele tá todo manchado, de tanto que eu fiquei botando o dedo. Aqui, ó. Ficou até mais legal desse jeito, se ficasse assim, não precisava nem voltar. A gente vai jogar na água para ver como é que fica. A gente vai jogar na água agora, vamos ver como é que fica esse negócio. E ver se muda de cor mesmo. Oi? Falou. Mudou não. A água tem que tá quente. Vamos retentar aí. Vai! Nossa, na hora. Mudou! Patinho, patinho morto, patinho morto. Carneira verde. Ficou amarelo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Obrigado.